E na semana do consumidor, aqui a Rumo Norte preparou ofertas incríveis pra você, a pronta entrega. É um festival de SUVs, vou começar com a bonita Equinox, essa é a versão RS, a pronta entrega. Esportividade, 172 cavalos, de 215,790 por 209,900, mais a taxa zero com 70% de entrada e saldo em 18 vezes, ou bônus de 10 mil reais no seu usado na troca. A versão Premier, top de linha, teto panorâmico, linda, também você vai ter condição de 238,790 por 225,900, mais a taxa zero, 70% de entrada e saldo em 18 vezes, ou aproveita o bônus de 10 mil reais no seu usado na troca. Se quiser também a Super Picape S10, campeã de vendas, a versão High Country 4x4 a diesel, de 327,170 por 319,900, taxa zero, 65% de entrada e saldo em 24, ou bônus de 20 mil no seu usado. Avenida Washington Luiz, 5320, WhatsApp na tela, aqui é Rumo Norte, apoio Web Motors e Santander Financiamentos.